A proporção de famílias endividadas no país está em 77,4%, segundo a Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. O número pode parecer negativo, mas representa o volume de endividados mais baixo desde junho de 2022, o que especialistas têm como uma tendência de estabilidade. Para a empresária e presidente do CDL, Fernanda Odbarpe, o comércio precisa e quer vender, mas este consumo precisa ser responsável para que consumidores possam comprar e também o comércio vender sempre e, claro, receber as vendas a crédito. Precisa vender de forma consciente, claro, que as empresas, os consumidores vão consumir mais, as pessoas vão comprar mais, porém tem que ser de forma consciente, saudável, entender o momento. O gerente de negócios financeiros do Sicred, Lindomar Macarini, concorda e alerta. É preciso usar com sabedoria as possibilidades do cartão de crédito. O maior vilão hoje continua sendo o cartão de crédito, porque as famílias não têm um planejamento financeiro adequado. Muitas vezes as famílias pegam o cartão de crédito, utilizam-se do cartão e elas não pagam a fatura integral. Elas financiam as faturas. E aí cai no juro, que é muito alto. O juro é alto, às vezes as pessoas não conseguem pagar, que se tornam inadimplente e isso para o comércio em si também é ruim. Para ela é ruim, mas também para o comércio é ruim. É importante destacar que o endividamento por si só não é sinônimo de problema financeiro, a não ser que esteja atrelado à inadimplência, porque nesta condição a família perde sua estabilidade emocional e capacidade de consumo, entra numa ciranda financeira difícil de sair. A recomendação, se você tiver dificuldades para organizar sua vida financeira é procure ajuda para organizar o seu orçamento com pessoas próximas de confiança ou profissionais da área.